Oze e meia, onze e trinta e minutos, para a cidade do velho, BR-343, já passamos por M. Alvaro Urbano, agora estamos a três quilômetros para o meu lugar de Terezinha. Vou gravar de novo aqui para ver se eles já fizeram alguma coisa a mais naquela rua. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vindo. Vamos lá. 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 Vamos lá.